Fala galera do DvDojo, beleza? Então estamos de volta aí com a nossa série de vídeos sobre AWS, o AWS White Belt, e hoje a gente vai dar continuidade aqui então na criação do nosso projeto aqui para o nosso treinamento, né? Então eu fiz algumas adições aqui de melhorias, né? Modificações aqui no nosso desenho de arquitetura, que é para a gente poder adicionar aqui mais algumas funcionalidades e passar por mais alguns serviços da AWS. E basicamente o que a gente vai fazer é, bom, já que a gente já fez o deploy da nossa base de dados, já fez o deploy da nossa aplicação, né? Do nosso serviço autoescalável, usando ECS, usando autoscaling, rodando ali na EC2, colocamos um load balancer para funcionar, né? E distribuir ali a carga entre os nossos tasks, entre as nossas aplicações, as nossas instâncias do serviço greeting API e também configuramos ali a partir de network e tudo mais para que isso seja acessível via internet, né? Feito isso, o que que a gente vai adicionar agora? Então já que a gente já tem esse back-end com base de dados, a gente vai colocar agora um front, né? Esse front, por exemplo, poderia estar em qualquer lugar, não é obrigatório que ele tivesse na AWS para funcionar, né? Depois a gente vai adicionar ali, por exemplo, um TLS no nosso ALB, que é uma maneira de a gente garantir mais segurança, né? Através de autenticação ali com HTTPS e tudo mais, né? Hoje a gente está lá só com HTTP disponível para comunicação aqui com esse load balancer, ou seja, não tem o certificado que a gente utiliza para fazer essa autenticação com HTTPS, né? Mas a gente pode adicionar depois. E aí o que a gente vai fazer aqui principalmente é criar, então, um bucket S3 que vai fazer o host do nosso website e aí de maneira estática, né? Então, basicamente vai ter lá um espaço, um lugar que a gente vai colocar os arquivos do nosso projeto, né? O projeto bem básico que eu criei aqui para o Gritizinho e coloquei lá no nosso repositório do GitHub e aí depois a gente vai criar também uma distribuição aqui do CloudFront e aí se você não conhece ainda o que é o CloudFront, a gente vai falar um pouquinho dele ali quando estiver criando na prática, mas basicamente é um serviço ali que proveu uma CDN da AWS, né? E aí o que que é essa CDN? É uma Content Delivery Network. Como o próprio nome já diz, é um distribuidor de conteúdo, uma rede especializada em distribuir conteúdo. E ela pode facilitar ali, melhorar latência entre, por exemplo, acessar o nosso website de uma região ou outra. Como você vê aqui no nosso desenho, o nosso website a gente vai criar o bucket dentro da região West East One, ou seja, lá no norte da Virgínia. Se eu for acessar aqui de São Paulo, ele vai ter um tempo, uma latência maior para eu ir lá no serviço do S3, que aqui de fato vai estar com esse, com os objetos ali que a gente precisa carregar e depois trazer aqui para São Paulo, ou seja, carregar no meu cliente e tudo mais. Então a Content Delivery Network, dentre outras coisas, permite que a gente faça uma cópia desse website em outras regiões, inclusive aqui do nosso lado. Então ele tem, a AWS tem vários pontos de presença ali em diversas regiões, em diversos locais. E essa Content Delivery Network, quando você vai lá e cria uma distribuição, ela replica o que você está ali, está distribuindo em vários lugares, se você quiser. E isso permite que você tenha uma latência menor, dentre situações, por exemplo, de controle de cache e enfim, uma série de coisas ali que a gente vai ver um pouco delas na prática, do que a gente vai precisar aqui para hostear o nosso website. Então basicamente o que muda da nossa arquitetura é que nós vamos ter então uma camada de front-end que vai conversar com o nosso ALB, ou seja, vai usar o nosso back-end e sem autenticação nenhuma, nem TLS, nada, não tem aqui um login, nada desse tipo. Basicamente a gente tem um link aqui do nosso ALB livre e aí o nosso website vai estar configurado para fazer requests nesse ALB, ou seja, falar com o nosso serviço e carregar ali as informações da base. E basicamente vai só listar e conseguir criar para a gente testar isso funcionando através do nosso website. Então basicamente é isso que a gente vai ver hoje, mas também vamos dar uma revisadinha no que a gente criou ali no último vídeo, que é a parte de configuração do nosso serviço na ECS. Vamos dar uma testada, como eu comentei, tem questões, por exemplo, de domínio que ele está ali, ser aquele padrão lá do ALB, né? E a gente pode mudar aquilo para um domínio nosso, né? E aí tem um serviço que a gente pode utilizar e vou tentar, na verdade, vamos utilizar ele para passar aqui por uma gama de serviços da AWS no nosso curso, no nosso treinamento. E depois a gente vai só configurar então o nosso website e dar uma olhadinha em custos que eu tenho uma atualização aqui para trazer para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos partir lá para o nosso console da AWS. Como você pode ver aqui, agora eu tenho aparecendo algum dado de custo. Se você observar, ele está lidando aqui com o RDS e um pouquinho de taxa, né? Sempre que tem cobrança de algum serviço vai ter também a taxa, esse é padrão. E não se preocupem, acho que no que fizemos até agora não gera custo. Isso aqui foi um plus que eu fiz aqui para testar uma situação que depois a gente pode falar um pouco disso, que é exportar os dados da nossa RDS para um S3 através de um snapshot, ou seja, fazer um backup. A gente vai falar disso aqui depois e aí provavelmente vai aparecer também esse custinho, se vocês fizerem aí em casa, esse custinho aqui de, puta, basicamente 0,28 centavos de dólares, tá? Mas se a gente não abordar esse tema, não vai ter essa cobrança. Mas é legal que aqui vai ter e aí a gente vai entrar ali depois na parte de Cost Explorer e falar um pouquinho de como a gente observa e olhar cada serviço que a gente está utilizando para ver como que eles estão sendo cobrados. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é revisar se o nosso ambiente está de pé, está rodando, né? Nosso serviço está lá como a gente gostaria. E aí para isso, relembrando, a gente vem aqui no nosso cluster ECS, né? No nosso serviço ali da ECS. Entrando aqui no serviço da ECS, a gente vai ter acesso ao nosso White Belt Cluster, que é o cluster que nós criamos então para hospedar a nossa aplicação Grid em API. E aí, se eu entro aqui, eu tenho um service dentro desse cluster que ele está com running, né? Está na revisão X. As tasks que ele tem rodando são essas, no caso, uma só. A infraestrutura que a gente tem disponível nesse cluster é uma instância. Essa instância, ela está com um serviço rodando nela, tem disponível 768 de CPU e 663 de memória. Ou seja, se eu quiser até subir mais uma instância aqui do nosso serviço, a gente consegue, mas eu vou deixar com um só e aí se precisar escalar, ele vai escalar automaticamente, porque assim configuramos. Beleza? Basicamente, então, eu tenho certeza que o serviço está de pé. Agora, vamos ver se ele está funcionando, né? Se a gente consegue, de fato, acessar ele. Para isso, eu vou voltar aqui no service, vou clicar em cima do Grid em API. Aqui no Grid em API, eu posso ir direto aqui na parte de network, tá? Mas, se eu observar aqui, tá lá o nosso serviço, aqui tem algumas métricas dele, a utilização de CPU sempre abaixo aqui, o máximo que ele bateu foi 6%, mas a memória, ele tá utilizando 74% dela. É uma das coisas que o Java usa um pouco mais, é um pouquinho de memória, né? E... Mas sem problema, até porque... Por que que é 74%? Porque a gente colocou, se eu não me engano, 200 e pouco de memória, 256 de memória. Então, pô, ele tá usando menos de 256 megabytes de memória nesse caso. Mas aqui é um lugar legal para você ter um overview ali de como que tá a utilização de recurso do seu serviço, né? Essa métrica, se eu não me engano, ela tá sendo atualizada a cada 5 minutos, mas você pode mudar aqui o... a granular... Não a granularidade, mas o tempo para fazer aqui uma... Por exemplo, eu quero olhar os últimos 30 minutos. Então, nos últimos 30 minutos, teve assim. Mas se eu quiser olhar isso em ranges de 5 em 5 minutos, que a métrica é atualizada. Ah, mas eu quero olhar das últimas 12 horas. Eu venho aqui, troco, e ele vai mostrar. Então, a aplicação começou assim, veio vindo aqui, e hoje ela tá aqui. Beleza? Em consumo de recurso, em memória ali, em CPU, ela tem alguns picos e volta, mas nada acima de 6%, né? E, obviamente, isso tá acontecendo porque a gente não tá usando tanto. Se eu olho aqui outras informações, né? Já de status ali de serviço, ele diz que tem um deploy que foi concluído com sucesso. O Health Check Receipt Period, ele acontece a cada 10 segundos, né? Na verdade, o Health Check Receipt Period é aquele tempo para começar a testar a nossa aplicação, né? Se ela tá live, batendo nessa API aqui, logo que ela sobe. Então, eu fiz o deploy, espero 10 segundos, e aí ele começa a bater lá de acordo com o que a gente configurou no nosso Target Group. Se eu quiser acessar esse cara, beleza, eu posso ver aqui o nosso Target Group, a gente pode clicar aqui e vai direto lá para ver se a testa está registrado, mas aqui eu já tô vendo, né? Não preciso ir lá. E aí, se eu quero acessar esse cara, eu venho aqui na parte de Network, e sei que ele, né, da última configuração que a gente fez, foi configurar uma LB. Então, se eu vier aqui em Open Address, teoricamente eu bato já no endereço que corresponde àquela API, mas, obviamente, eu tenho que bater no path aqui, né, que chama lá a nossa API. Então, aqui, beleza, tá funcionando. Chamei API Greeting, e ele trouxe aqui uma lista de greetings que estão cadastradas. Show de bola? Então, até aqui, eu garanti, né, fiz aqui um breve overview de que o nosso cluster tá funcionando, mas como eu tinha falado no vídeo passado, talvez tenha algumas configurações aqui, principalmente de Security Group, que estejam inadequadas. E aí, como que eu vou rever aqui essas configurações de Security Group? Primeiro ponto é eu entender o que que o nosso cluster, né, as nossas instâncias EC2 lá, que estão aqui configuradas para o nosso servidor, estão usando. Então, eu vou vir aqui no cluster, White Belt Cluster, vou clicar em Infrastructure, e aqui no Infrastructure, eu vou clicar nessa instância. Realmente, eu vou lá para a instância, tá? Então, eu vou clicar aqui sobre a instância, ele vai abrindo uma nova aba. Nessa aba que ele abriu, a gente vai conseguir observar que tem aqui uma instância, e essa instância, ela tá com uma configuração de Security Group, que permite, por exemplo, acesso e conexão direto da porta 80 e da porta 443. A gente não precisa mais disso aqui, por exemplo. Por quê? Porque quem recebe agora essa conexão, e aí vamos voltar lá na nossa arquitetura, é o nosso Load Balancer. Então, se é o Load Balancer quem recebe as conexões na porta 80 e 443, por que que eu preciso permitir que as instâncias, né, que estão rodando aqui na Public Network também possam fazer isso? Eu não preciso, na verdade. Inclusive, nem elas precisariam mais estar aqui, né? A gente poderia mantê-las privadas e permitir a comunicação do Load Balancer direto com essas instâncias. Mas não é o que a gente quer fazer, até porque, como eu comentei, tem a questão lá de elas não terem acesso à internet, e aí precisar desse IP público pra gente não ter que subir o NATGATE e tudo mais, né? E, pensando nisso, o que que eu vou fazer então? Eu vou só tirar essas portas aqui, né, desse cara, desse White Belt SG que a gente tá usando ali naquela camada. Tá? Então, basicamente, eu vou clicar aqui no White Belt SG, né? Eu vim aqui na instância só pra garantir que eu tô indo em cima do Security Group que, de fato, as instâncias estão utilizando, mas não significa que eu vou alterar aqui e vou alterar só pra aquela instância, porque o Security Group, como a gente já sabe, né, venho aqui, ele é um recurso que ele é importado, né? Ele é utilizado por cada instância, na verdade. Não é que cada instância tem um, você pode ter um mesmo Security Group pra N instâncias utilizando o mesmo Security Group. Beleza? Então, se eu venho aqui no Security Group, clico em embalde rules, eu posso editar essas embalde rules que, relembrando, são as nossas regras de entrada, ou seja, aquele tráfego que eu permito entrar nesse Security Group. Então, eu vou remover aqui a 80, vou remover a 443, e aí a gente vai ficar só com essas portas aqui. Outra coisa que a gente pode alterar é que essa comunicação na porta 32768 até a porta 65535, ela não precisa ser, permitir, né, que venha de qualquer IP, de todo o tráfego da internet. Ela pode estar igual essa aqui de baixo, que permite somente o tráfego para a nossa conexão, né, para o nosso serviço ali. Então, e aí quando eu digo para o nosso serviço, eu digo vindo de dentro da nossa VPC, da nossa rede privada aqui dentro. Como que eu faço isso? De novo, eu posso definir que eu só aceito conexões do CIDR que eu já conheço, que é o 10.0.0 barra 16, certo? Esse é o CIDR que o range de, opa, ficou errado ali, então 10.0.0.0 barra 16. Então, eu estou dizendo que esse é o CIDR que eu aceito conexões, certo? Então, beleza, agora eu tenho esse CIDR liberado, esse range de IP liberado para esse CIDR, ou seja, para esse range de IPs que confere, inclusive, com o da nossa VPC. Fechou? Tirei, então, 88.443, salvei. Basicamente, agora, o que eu preciso só garantir aqui, tem vários security groups criados ali, mas o que eu preciso garantir agora é se o nosso ALB está ok e pelo que a gente conectou ali, já está. A gente já fez essa validação. Então, tecnicamente, vamos testar de novo só para ver se não quebrou nada, está tudo funcionando. Então, estou chamando aqui, as alterações do security group são refletidas ali automaticamente no momento que a gente altera e eu consigo ainda chamar o serviço, não preciso passar a porta. E isso está acontecendo por quê? Porque o target group, lá que a gente configurou, no ALB, ele está conseguindo chamar esses serviços que estão rodando aqui. Opa, deixa eu atualizar essa página. Está atualizando aqui, fechou, atualizou. Vou vir lá de novo no nosso security group. Cliquei na instância, vi no security group, agora está aqui atualizado as nossas embald roles e essa é a configuração ideal aqui para o nosso security group, dado que esse cara não precisa mais permitir esse acesso direto via internet nas portas 80 e 443. e hoje, tudo que vai subir e usar esse security group só precisa dessas portas aqui para conseguir se registrar lá com o target group e permitir que o ALB consiga falar com as nossas instâncias. Beleza? Então, de revisão é isso. Aí, essa vai ser a parte 1 do nosso vídeo e na sequência eu venho para uma parte 2 da gente configurando o nosso website para utilizar esse serviço que está rodando aqui no nosso cluster SS. Beleza? Então, por agora é só. E aí, se você curtiu, deixa seu like. Se você não gostou, deixa um comentário. A gente vai sempre buscando melhoria contínua e um forte abraço.